Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Sena, tô aqui na loja Concept e se preparem pra uma história longa agora Porque não são um, não são dois, são cinco patins na nova linha Twister Edge 2018 Bom pessoal, então vamos começar falando sobre o Twister X, modelo Edge Primeira coisa que eu queria falar, muito importante, quando foi anunciado esse modelo, surgiu uma dúvida enorme na cabeça de todo mundo que é fã da Rollerblade E de todo mundo que é fã do Twister, todo mundo pensou assim, esse modelo tá muito fechado, onde estão as aberturas que nós víamos na bota antigamente? Nossa, ele deve ficar super abafado no pé, pessoal, vou contar pra vocês um segredinho Em novembro eu ganhei o Twister Edge de três rodas, esse modelo aqui Eu ganhei ele de presente da Rollerblade, pra já ir fazendo os testes O meu modelo ainda era um protótipo, cuja cuff era rebitada, não era parafusada ainda E eu tenho usado ele já então há mais ou menos quatro meses Pessoal, ele não é nada abafado, ele é super bem ventilado Então você não precisa se preocupar E eu vou mostrar pra vocês agora o porquê Na parte de baixo dele, por onde a gente vai começar Ver se consegue aproximar aí, Vini Aqui na frente ele tem dois furinhos, onde entram ar E no meio dele, vai ser um pouquinho mais complicado de mostrar No meio dele, aqui embaixo, vocês estão vendo que tem uma tela Então, quando você patina, o vento corre por onde? O vento corre bem por baixo do seu patins Ainda mais nessa aerodinâmica, digamos assim, que ele tem Então, entra bastante vento aqui por baixo E o pé fica super bem ventilado Então, tirando essa dúvida de geral aí Não precisa se preocupar, o patins A Rollerblade não ia dar ponto sem nó, né galera? O patins, ele tá super bem ventilado Super confortável E não está abafado, ok? Tendo isso em vista, vamos para as especificações então Desse aqui, que é o modelo X, que é o modelo mais avançado deles No formato de quatro rodas 80mm O diferencial do X O X, ele vai com as quatro rodas de 80mm Porém, as quatro rodas hidrogênio Modelo novo Roda fabricada nos Estados Unidos Dureza 85A Melhor roda para o seu Urban Impossível Além disso, ele pode ser usado para outras modalidades Como slalom, jump O que você quiser fazer com ele Desde que não seja grind Dá para fazer Base Rollerblade 243 Em alumínio Excelente base Leve Resistente Rolamento dele Para quem gosta de mais velocidade Ele vai com rolamento ILQ9 Então, o rolamento ILQ9 É para aquela galera que curte mais velocidade Então, roda 80mm 85A hidrogênio Rolamento ILQ9 Base em alumínio A bota dele Lembrando que ele tem shocker razor Então, ele tem aquela Aquela palmilha Tipo de gel abaixo do calcanhar Que amortece muito Dá muito mais conforto Slider lateral preta Para proteger a sua bota A bota dele Toda em composite Então, é uma bota de plástico Super resistente A Rollerblade utilizou mais plástico Nessa construção Então, ele ficou Ele manteve Todo aquele conforto Que já era Excepcional nos modelos Anteriores do Twister Porém, agora ele veio Muito mais preciso Então, quando você falava assim Pô, o Twister era muito confortável Mas o patins tal Era mais preciso A Rollerblade corrigiu Então, depois de 8 anos Eles lançaram um modelo Completamente reformulado E pensando Em todo o feedback Que o pessoal deu para eles Ao longo desses anos todos Então, você pode ter certeza Que vai ser um modelo mais confortável Que o antigo E vai ser um modelo Ainda mais preciso Então, para você que busca Um rolê urbano Freestyle com alta precisão Twister na cabeça Beleza? Fechamento Padrão Cadarço Aqui ele vai com a catraca Que nós chamamos de precisão Na angulação de 45 graus Então, você deixa ela ajustada Perfeitamente no seu pé Também, fivela de tornozelo Para deixar o melhor ajuste Esse modelo aqui Que é o X Ele vem com a liner premium Que é uma liner um pouco mais densa Um pouco mais fofa Que vai lhe dar mais conforto Vamos partir para outro modelo Do Twister então? Bom pessoal Vamos para o modelo padrão Do Twister Edge então No modelo feminino E no modelo masculino O que que ele perde Para o Twister X O modelo padrão Em primeiro lugar Vamos deixar claro Que a qualidade da Rollerblade Se mantém Sempre A única diferença aqui É que no modelo Standard No modelo padrão Ao invés da roda hidrogênio Você vai ter a roda Supreme Com a mesma dureza Dureza 85A A base também 243 em alumínio Porém o rolamento dele Aí ele vem com o Tuicam ILQ7 Ao invés do ILQ9 Beleza? Então ele vai ser um pouco Mais lento Do que o Twister X Então a diferença é essa Ele vai com a roda Supreme Também a dureza Também a dureza A mesma dureza 85A Porém o rolamento ILQ7 Base em alumínio O sistema de fechamento Da bota É o mesmo Que eu mostrei para vocês ali Fivela de precisão Aqui também Fivela no tornozelo Cadarço Porém aí ele vai com Aligner High Performance Ao invés de ir com a Aligner Premium da Rollerblade Ele atende também Super bem Você que quer patinador De freestyle Você que quer fazer Um rolê urbano Irado Então Twister Edge na cabeça Beleza? Quem quer o máximo desempenho O Twister X? Você quer um patins Para lhe atender Qualidade Em tudo que você precisa O Twister também Vai lhe atender 100% Esse aqui então Só mostrando É o modelo feminino Vai com a Cuff Lilás E com o cadarço Rosa Pink Tudo que eu falei dele aqui Vale também Para o modelo masculino Então Roda Supreme Base alumínio Rolamento TLQ7 Liner High Performance Mesmo fechamento Porém o modelo masculino Aí você vai encontrar Com o cadarço amarelo Também vai na caixa O cadarço preto Caso você queira trocar Por uma outra cor de cadarço Ok? Pessoal Agora a gente vai partir então Para aqueles modelos Que são as maiores tendências E que estão dominando O mercado Que são os modelos De 3 rodas Então nós temos aqui O Twister Edge Edição limitada 3 rodas De 110mm E nós também temos O Twister Edge Com 3 rodas De 110mm A hidrogênio Vou falar um pouquinho Sobre cada um deles Bom Então essa aqui É a edição limitada Do Twister Edge De 3 rodas Ele vem com esse azul Muito louco Ele também vem com a Liner High Performance Com essa cor de liner Aqui por dentro Amarelo-limão Verde-limão Depende do seu grau De daltonismo Eu enxergo amarelo aqui Mas o pessoal aqui Cada um falou uma cor diferente O cadarço também Na mesma cor Depende do Do grau aí De loucura Do seu olho Para mim é amarelo Mas o pessoal aqui Está dizendo também Que é verde-limão Amarelo-limão Mas então É um amarelo-limão É um amarelo-limão É um amarelo-limão É um amarelo-limão Mesmo sistema de fechamento É um amarelo-limão É um amarelo-limão E maior tendência do mercado Patins de três rodas Hoje é o que mais sai É o que você mais vê na rua Você é Pela questão de ter três rodas Então você vai conseguir aliar Uma boa velocidade Uma excelente velocidade Na realidade Mas vai manter a estabilidade Do seu patins Então você vai conseguir Ainda fazer salto Fazer giro Fazer várias manobras Utilizando patins Ok? E partindo então Para esse modelo Que eu não vou negar Eu sou apaixonado Que é o modelo Que eu ganhei da Rollerblade Com muito orgulho Em novembro do ano passado Já venho fazendo teste com ele Então desde novembro Que é o Twister Edge De três rodas Modelo top Aí esse modelo Ele vai com a roda Hydrogen Que é a roda top Da Rollerblade Fabricada nos Estados Unidos A dureza da roda Também 85A O rolamento Desse daqui É um rolamento ILQ9 Gente Então nossa Você vai ter muita velocidade Com esse patins Como eu falei Do outro modelo Ao mesmo tempo Aliada com estabilidade Você vai ter muita velocidade No seu rolê urbano E ainda vai conseguir Fazer salto Fazer manobra Fazer giro Tudo o que você quiser Com ele Lembrando que esse modelo Também além de vir com a roda E com rolamento diferenciado Ele também vai vir Com a Liner Premium Que é uma Liner A Liner Só esclarecendo rapidinho Porque as vezes a gente fala A Liner E o pessoal fica boiando O que é a Liner? A Liner é essa espuma interna Do patins Hardboot Ok? Então quando a gente se refere A Liner É essa espuma Que vai dentro Do patins Então ele vai com a Liner Premium Da Rollerblade Que é mais acolchoada Mais confortável Então quando a gente fala De patins de 3 rodas Twister Edge Da Rollerblade Esse aqui é o modelo Mais top do mercado No que diz respeito A peças E esse daqui É o modelo Edição limitada Então você que curte Com uma cor diferente Vai nesse modelo aqui Caso você queira Como a gente já está Atendendo os clientes Aí Caso você queira Esse Twister aqui Azul Com essa base A hidrogênio Fala com a gente No Whatsapp E manda um e-mailzinho Aí antes de fazer a compra Que a gente faz Essa customização Pra você Já que você de repente Gostou só da bota Mas quer aquela roda A gente mexe Em todos esses modelos Aqui pra você Beleza? Bom pessoal Então Não tem nem o que dizer Toda a linha Twister Edge Nova linha da Rollerblade Você encontra aqui Na loja Concept Acessa lá Lojaconcept.com.br Lembrando que os nossos Nossos produtos Também estão no Mercado Livre B2W Netshoes A loja Concept Hoje é uma das maiores Lojas no país No que diz respeito E especialização Em patins Beleza? Se eu esqueci de falar Alguma coisa Troca uma ideia Com a gente aí Nos comentários Se você já tem um Twister Edge Divide a sua experiência Com a gente A gente está louco Pra saber o que você Está achando do patins Segue a loja no Instagram Arroba lojaconcept Segue a loja no Facebook Loja.concept também E é isso daí pessoal Um forte abraço Tchau, tchau E olha só que louco meu Ele ainda vem com esse negócio Viníante Micróbio Active Odor Prevention Te liga na pronúncia do meu inglês Active Odor Prevention Então Mesmo o pessoal Botando espumim Gelzinho Gelzinho Mesmo o pessoal Botando sprayzinho Talquinho Ele ainda vai ajudar Na prevenção de odores Patins top É muito louco Esse patins É Rollerblade DJ